Olá pessoal, sejam bem-vindos todos, todas. Hoje eu vou fazer uma live aqui na medida do possível, né? Eu achei até que não fosse ser possível, porque o tempo está muito estável, tem muito vento aqui no Rio Grande do Sul, então a internet também fica estável, né? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Zulemi. Boa noite, Lini e Sara. Boa noite, Renate. Renate? Desculpa se eu falei errado, tá? Cleide Aparecida. Beijo, beijo. A Francine Silva. Boa noite. Também temos a Silene de Almeida. Almeida, boa noite. Márcia, Zambelli, Vera Freitas, a Rosilene Santos, a Cláudia Reis. Oi, Claudine. Renate Bessa, não perca um vídeo seu. Super profissional. Muito, muito, muito obrigada, gente. Olha, realmente, eu fico às vezes emocionada com as mensagens que vocês me deixam, porque são simplesmente maravilhosas. Claro, sempre tem aquelas pessoas que não são tão legais assim, né? Mas a maioria, olha, gente, eu posso falar assim que 98% das pessoas que me assistem me dão o maior apoio, o maior carinho, e é isso que a gente precisa para levar adiante o nosso trabalho. A Lucy Carneiro, a Ani Rodrigues, a Rosilene Santos, já falei, né? Transição para os grisalhos, como cuidar? Karen Beltrão, foi, gosto muito dos seus vídeos. Muito obrigada também, Karen. Rosilene, bom, a primeira pergunta é tua. Transição para grisalhos, como cuidar? Eu tenho um vídeo já no canal, tá? Rosilene, falando sobre como cuidar de cabelos brancos, tá? Na hora que você resolve assumir os seus cabelos brancos, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a cortar aquela parte que tem química, né? Para poder você realmente ficar somente com a parte que está natural e que está branquinha. Depois disso, não é difícil cuidar não, viu? É super fácil e eu tenho um vídeo no canal aí. Se você quiser, você pode deixar uma mensagem em qualquer vídeo meu aí hoje, que eu te mando o link dos vídeos que eu tenho falando sobre o cabelo branco. Cleitinha parecida, eu gostaria de saber se posso pintar os brancos com 8.0 e fazer tonalização com 8.1. Com certeza, com certeza que pode. Se você tem, aonde você tem mais de 50% de cabelos brancos, você vai fazer a pré-pigmentação, como eu sempre ensino aqui nos vídeos, tá? Então, você vai pegar o 8.0 puro, sem OX nenhuma. Vai aplicar onde tem mais, que normalmente é aqui, né? Nessas regiões contrais, aqui na região da frente, né? Então, você vai aplicar com um pincelzinho a tinturinha pura. Não precisa você fazer um depósito de tinta e sim passar. E depois, em seguida, você vai pegar, então, como você usa o 8.0, você pega a própria 8.0, mistura com a água de 20 volumes e aí passa de novo em toda a raiz, né? E depois, para tonalizar, você vai lavar, condicionar esse cabelinho e aí sim você vai misturar o 8.1 com a água oxigenada de 10 volumes ou de 5 volumes, tá? Que hoje em dia também tem de 5. E daí você pode até misturar com uma máscara e aplicar como se fosse uma hidratação, mas na verdade você está fazendo uma tonalização, começando sempre pela raiz, que é a parte mais amarela que vai ficar no cabelo, né? E vai massageando, mexe por mexe, pois tal, vai ficar no final com o cabelo super bonito. Mas quando nós usamos um tom, é sempre bom tonalizar com um tom acima. Então, por exemplo, o 9.1 preto seria ideal. Cláudia Reis, estamos juntas e misturadas. Isso aí, guria! Isso aí! Estamos juntos, tchê! A Cristiane de Oliveira Juliana falou, boa noite, qual é o nome do remédio que compra na loja do PET para o cabelo crescer? Antigamente eu tinha um vídeo aí que falava sobre esse produto, mas depois eu acho que eu retirei do ar, tá? Mas é monovinhar. Monovinhar é uma concentração de vitamina A que você compra e coloca no shampoo. Eu acho que eu ainda tenho alguma coisa assim, de shampoo bomba, né? Daí você coloca no shampoo e vai lavando seu cabelo com esse produto, tá? Valda Lima, Silva, gostaria de pintar meu cabelo com essa cor. Com a minha cor? Bom, o meu cabelo é um processo, né? Não é uma cor, assim, exatamente. É um processo, é um monte de coisas junto, né? Tudo junto e misturado, como diz a Claudinha aí. Pretinha, a Franciane Silva fala, Pretinha, gostaria de saber o que você me diz. Curso de colorimetria à distância. Tenho vontade de fazer, mas não sei se vou aprender. Como estar em uma escola? Me ajudem. Bom, Franciane, a melhor escola do Brasil que existe para cabeleireiros é o SENAC, ainda. Mas já existem outras escolas maravilhosas também. Eu não aconselho fazer à distância, porque nós temos que colocar a mão na massa, viu? Você tem que fazer presencialmente, entendeu? Não tem como fazer. Porque, por exemplo, eu dou todas as dicas que uma pessoa poderia aprender. Claro, que tem coisas que eu daria em cursos. Se fosse online, por exemplo, eu pense mais tarde, quando eu parar de trabalhar, quando eu tiver mais tempo, e fazer um curso online para vocês aqui. E, claro, que teria que ser vendido, teria que me pagar uma taxinha, uma coisa assim. Hoje, é claro que daí eu vou falar abertamente tudo que eu posso falar. Em vídeo não dá para falar tudo, porque eu não posso escolher quem pode ver meus vídeos e quem não pode. Como eu já recebi mensagens em vídeos onde eu estava fazendo champuzada. Por exemplo, no meu cabelo, a pessoa me escreveu assim, fiz isso no meu cabelo e meu cabelo caiu todo. Então, como que eu vou assumir uma responsabilidade de ensinar você a descolorir seu cabelo em casa? Fazer isso, fazer aquilo? Se você vai fazer lá de qualquer jeito, não sei o histórico do teu cabelo. E aí, depois, você vai me dizer que eu sou a culpada? Quer dizer, você fez aquilo que eu falei que o seu cabelo caiu todo? Em meus vídeos, você não encontra uma dica sequer que eu estou dando errado. Eu sempre estou dando as dicas e falando quais são os cuidados que você deve ter. Então, é difícil você falar no YouTube assim abertamente para o público e dar todas as dicas. Tem que sempre meio que ficar atento a quem está fazendo em casa, né? Eu quero ajudar quem está em casa e muitas vezes não tem condições de ir num salão de beleza. Mas também não posso dizer tudo o que você pode fazer e as pessoas saem fazendo errado, entendem errado. Karen Beltrão, beijinhos, boa noite. Aqui em Portugal, já quase uma hora da manhã, meu Deus do céu. Beijo para Portugal, tudo de bom aí. Eu sei que agora aí é muito tarde. Lucy Carneiro. Meu couro cabeludo coça muito quando eu passo a tintura, esteja ele limpo ou sujo. O que devo fazer para não ter... É sempre bom deixar o couro cabeludo sujo quando vamos aplicar uma tintura. Mas isso não quer dizer que a tintura vai pegar melhor, tá? Tirando essa parte, isso não existe. Apenas acontece quando uma pessoa tem muita alergia, dá muita coceira. É bom que esteja com o cabelo oleoso para proteger um pouquinho mais. Mas, quando a pessoa sente coceira, muita coceira, é sinal de que é problema na tintura, na água, de nada que ela está usando, tá? Então você troca, troca tudo. Compra uma outra água, compra uma outra tintura. Pague bem mais caro, se for possível, mas vai trocando até você não sentir mais isso. Tá, Cleide? Você entendeu? Perfeito. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Um beijão. Eliane Rabelo. Boa noite, pretinha. Eu passei a coloração 6.0 e 6.1. Deu um tom que não gostei. Meu cabelo estava num tom quase chocolate. Eu gostaria, estou mais escuro, que não fosse preto. Bom, chocolate vai depender do primeiro número que você está usando. Temos chocolates a partir do 4. Por exemplo, 434 é chocolate, 477 é chocolate. Nós temos o 534 que é chocolate, nós temos o 577 que é chocolate. E tem algumas outras marcas que mudam a numeração, mas também tem chocolate. E temos a partir do louro escuro também, temos o 634, o 677. São tudo meio marrom. Tudo vai depender do pigmento natural do seu cabelo. A tintura é uma coisa muito, muito complexa. Então, não adianta você chegar para mim e dizer assim, qual é a cor do teu cabelo? Eu quero igual. Não tem, gente. Vai depender qual é a pigmentação, a quantidade de melanina que tem o teu fio. Entendeu? Quais são os processos químicos que tu já fez no teu cabelo? É uma coisa de louco. Um monte de coisas que nós devemos levar em consideração. Mas marrom, você pode usar a partir do 6. Você falou ali que usou o 6 e o 6.1 e não gostou. O que aconteceu quando você usou o 6 e o 6.1? Você usou o 6.1. 6 mais 6 é 12. Como você usou dois tons, é dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. Então, você usou o 6.1, que é um louro escuro acinzentado. E o marrom do 6 é o 6.34, o 6.77. O marrom, ele pode ser 6.7, como pode ser o 6.77. Qual é a diferença que existe entre alguma coisa lá, ponto 7, e alguma coisa, ponto 7, 7? É que daí o marrom está mais intenso, tem um pigmento maior de marrom dentro daquela cor. Então, se você usar o 5.7, é marrom também. Agora, se você usar 5.77, é um marrom um pouquinho mais intenso. É Irian Saladino. Saladino. Boa noite, pretinha. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Tenho um cabelo platinado bem curto e gostaria de passar o loiro pastel. O que você me indica? Bom, se você tem um loiro platinado bem clarinho, a primeira coisa que você deve fazer é passar um 8.0, por exemplo, com água oxigenada de 10 volumes. Lava o teu cabelo e passa. Ele vai ficar douradinho. Aí você, então, vai passar um loiro pastel. Você vai numa loja de cabeleireiro e escolhe lá o tom que você quer usar, porque muitas vezes você está enganada, não é bem o que você queria. Então, você olha lá o tom que você quer e passa. Então, mas sempre quando nós queremos sair do platinado, a gente deve primeiro amarelar esse cabelo, deixar ele dourado, tá? Sempre para escurecer, nós devemos deixar um cabelo dourado, amarelo, para depois nós escolhermos, então, a cor que nós queremos escurecer. Levemente ou bastante? Se lerem de almeida, almeida, é verdade que o óleo de coco desbota o loiro? Não acho. Eu uso óleo de coco, óleo de rícino, bastante. O que desbota o loiro, gente, é assim, ó. Por exemplo, eu hoje estou com o cabelo... Gente, hoje eu não fiz escova, eu não fiz nada. Eu simplesmente lavei meu cabelo agora à tardinha e não fiz nada nesse cabelo. Então, ele não está... Está meio feio aqui, mas ele está acinzentado, tá? O que que acontece? Esse pigmento acinzentado, sempre quando a gente tonaliza um cabelo, etc e tal, Esse tom, ele é muito artificial, então, ele sai muito facilmente do nosso cabelo, tá? Então, quando tu vai lavar um cabelo, ele vai... Se ele está com tons artificiais, ele vai fazer o quê? Ele vai desbotar. Cada vez que você lava, desbota. Cada vez que você lava, desbota. Então, não é o óleo de coco, o óleo de rícino que vai desbotar o cabelo. Sempre que você acrescentar um shampoo, você vai retirar um pouco daquele pigmento E o cabelo logo volta na cor original. Essas cores acinzentadas, peroladas, que nós usamos em nosso gelo, que nós usamos em nossos loiros, Eles são... É que nem esse aqui que eu estou usando hoje, aqui, ó. No meu dedo. Um band-aid. Eu cortei o meu dedinho aqui, cortando o cabelo. Então, eu tenho que usar um band-aid. Mas o que que acontece? Aqui, eu só passar a mão, não tem ferimento nenhum. Mas se eu tirar o band-aid, está ali. E é assim que acontece com essas cores artificiais que nós usamos. Qualquer coisinha, se você tirar aquela casquinha ali, aparece o quê? Aquela cor que estava antes, o fundo. Sempre vai voltar o fundo. Mesmo que eu ensinar vocês num vídeo a como retirar um fundo vermelho, ou marrom, Um cabelo fazendo isso, isso e aquilo, vocês fazem. Fica lindo. Como eu mostro nos vídeos. Só que dali um mês, mais ou menos, ele voltou aquele tom marrom, ele voltou aquele tom vermelhado. Sempre vai voltar. Por quê? Porque ele é só uma capinha. Ele é só um band-aid em cima de uma ferida, tá bom? A Rose Mariosa, boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe você também, Rose. Tudo de bom. Cristiana de Oliveira de Uliatti, obrigada por responder, parabéns pelos vídeos. Eu que agradeço a companhia de todos vocês. René, tivesse, na verdade, todas as dicas que você ensina, faz, todas deram certo. A dica de cobrir cabelo branco é muito boa. É muito bom poder ensinar e poder ajudar cada um que precisa das minhas ajudas aqui no canal. Silmara Ferreira, olá, boa noite. Boa noite, Silmara. Tudo bom? Lucy Carneiro, obrigada. Tá aqui, eu que te agradeço. A Silmara, já usei o 71 com 6.0. Meu cabelo continua vermelho. Eu quero mais claro, sem vermelho. É, como que eu faço? Então, é o que eu tinha falado agora há pouco, né, Silmara? O fundo vermelho, ele sempre vai aparecer, viu? Você pode tonalizar, 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 ele vai aparecer a qualquer momento. Porque é o teu fundo de clareamento. Quando a gente faz um fundo de clareamento, ele fica ali insistindo. Então, que nem o meu cabelo, o fundo dele tá amarelo, amarelinho. Algumas partes, eles estão mais avermelhadinhas. Porque eu tava usando cobre, eu fui descolorindo. Então, tem partes do meu cabelo que ainda representam, mesmo no sol, alguma coisa avermelhada. Então, qualquer tonalizante que eu usar, ele sempre vai igual voltar a representar aquela cor. Então, o que você tem que fazer? Se você tá com o cabelo com fundo avermelhado e você não tá gostando, você tem que retirar esse pigmento. Então, essa é a primeira dica. Tem que retirar esse pigmento de alguma forma. Então, você começa fazendo mexinhas aqui e ali. Vai retirando. Quando você conseguir retirar esse pigmento e o teu fundo ficar um laranja ou um amarelo, então você já mudou o fundo de clareamento. Aí você já começa a tonalizar com outros tons ou com o mesmo tom, já ficará com outro resultado. Lini, pretinha linda, como sempre, arrasando as suas explicações. Você que é amor, Lini, beijinho, beijinho. Rosinete Aires, boa noite, minha querida pretinha. Eu adoro esse carinho de vocês, gente, como vocês são fofas. Valdirene Santos, pretinha, quero passar um tom quase na cor da atriz da novela Dona do Pedaço. Não assisto, viu, gente? Eu não tenho tempo pra televisão. A Dona do Pedaço, da Juliana, queria que esse... Ah, eu acho que eu vi ela no MSN, a Juliana Paz. Ela tem um cabelo marrom, eu acho, né? Com as mechas, se eu não me engano. Então, pra fazer esse tom, tu tem que fazer, então, um fundo marrom. Aquele marronzão lá forte, que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como ter um marrom perfeito. E depois, então, fazer umas mechas, tá? E sonhar com aquele cabelão dela que é lindo, né? Adriana Cosmin, da Amião Imóveis. Boa noite, pretinha. O que fazer quando acontece o corte químico e o cabelo... Ah, guria de Deus! Não tem o que fazer, viu, meu? Quando chega a esse ponto de ter o corte químico, não tem mais nem hidratação que faça recuperar esse cabelo, viu? Tem promessa no comércio, tem, claro, né? Na indústria de cosméticos tem um monte de produtos aí que prometem estruturar um cabelo emboachado, um cabelo que tá quebrando, tendo corte químico, mas é muito difícil. É muito difícil porque nós precisamos ter aquela corrente dentro do fio e poder o produto agir dentro do fio. Mas se ele tá só naquela capinha, ele vai quebrar a qualquer momento. Então, a única hidratação que eu te indico aí é a vitamina T, que é a tesoura, viu? Minha filha, não tem outra coisa mesmo? Não tem, viu, Júlio? É bem difícil. Tem que parar de qualquer processo químico, dar um corte e prosseguir a vida, viu? A vida não para aí por causa do cabelo, não. Vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Simara Freitas, uso tonalizante, ok, mas funciona do mesmo jeito, viu? Rosinelli Ailes, o Mega Hair danifica o cabelo. É, claro, danifica sim. Também já tenho vídeo no canal, acho que não tem do que que eu não tenho vídeo no canal, né? É, porque eu usei durante 12 anos o Mega Hair. O Mega Hair danifica e muito. E não existe método que falam assim, isso não estraga tanto. Não estraga. É um corpo estranho dentro do teu couro cabeludo e ele pesa. Qualquer método pesa e vai estragar. Lucy Caneiro, isso aí, sinceridade é sempre. Você só vai ganhar. Então, mas estamos juntos. Tem que ser sincero mesmo. Tem que ser... Eu quero ser amiga de vocês. Eu quero que você possa dizer, vou pra pretinha, entendeu? Que ali eu sei que eu vou encontrar uma ideia. Eu não tô vendendo nenhum produto. Eu tô vendendo verdade. Vendendo nada. Tô falando a verdade pra vocês, né? Tô vendendo a minha imagem, né? Tô vendo a minha imagem todos os dias. Eu quero que a minha imagem sempre seja boa. Silmara Freitas, meu ruivo é natural. Não gosto, pretinho. Não estou mesmo conseguindo tirar. Tenho progressiva. A progressiva já impede um pouco, viu? Então, mas qualquer selagem que você faça já... Já fica difícil de você retirar depois a cor que você quer tirar. Muito obrigada a você, viu, Silmara? Tudo de bom. Beijão, beijão. Eliane Rabelo, pretinha. Eu gosto de você porque você me tira as dúvidas da gente. É isso aí. E eu vou sempre tirar, viu? Contem sempre comigo. Meire Lopes. Tenho luzes e perto da raiz está avermelhado. O que posso fazer para melhorar esse avermelhado no cabelo? O que nós podemos fazer? Ou você escurece um pouco mais a raiz. Ou você tem que abrir um pouquinho mais aí na raiz, né? Porque tem que conversar com uma profissional pessoalmente para ela analisar, ou ele analisar, e ver o que ele pode fazer. Dani Pantelli. Oi, Dani. Tudo bem? A Dani me acompanha há muito tempo. Acho até mesmo desde o início, né? Dani, muito, muito obrigada sempre pela tua companhia, viu? Oi, pretinha linda. Oi, Dani linda. O que tu me pergunta aqui, pretinha? Eu posso misturar marcas diferentes? Claro que pode. Sempre. Já falei isso em vídeos, né? Pode. Com certeza que pode. Só o que você deve fazer é ler a bula. Que nem eu falei no último vídeo, eu falei da ler bula. Porque existem tinturas que mandam colocar um X de água exigenada e um tempo de ação. Outra manda uma coisa completamente diferente. Então, você não deve misturar duas tinturas que têm tempo de ação e a quantidade de OX muito diferente, tá? Então, você tem que procurar usar as que mandam a mesma coisa. Porque normalmente é tempo de ação 40 minutos e oxigenada um por um ou um por um e meio ou, sabe? Assim, mais ou menos, elas são parecidas. Então, só não pode usar quando é muito diferente. Elisângela Carvalho. Tudo bom, Elisângela? Prazer em falar contigo. Não me lembro do nome por enquanto. Fiz luzes, mas não gostei. Ficou muito amarelo. Queria passar o 7. Nossa, não. Não faz isso. Nossa, com 8.3 piorou. Elisângela, 7.7, o 7 é loiro médio e amarelo pra caramba, tá? O 7 é amarelo pra caramba. Como o 7, que é ali o 7.7, que a base é antes do ponto. Depois do ponto é a cor, é fantasia. Então, a cor fantasia 7, que é depois do ponto, é marrom. Então, tu imagina. Tu tá usando um acobreadinho com marrom, aí com o 8.3. O 8 é laranja também, só que é um laranja já ficando mais claro que o 7. E o 3 é dourado. Então, jamais, guria, se tu não gosta de amarelo e de cobre, esquece essas cores. Vá pra um tom acinzentado. Então, se você passar um 7.1 ou 8.1, quem sabe você vai gostar. Eu teria que analisar o teu cabelo pessoalmente, tá? Não tem como falar pra ti assim, agora aqui. Neide Teixeira. Oi, Neide. Oi, Pretinha. Boa noite. Amo suas dicas. Aprendi muito com você. Ó, um amor. Daiane Oliveira. Pretinha, pretendo ficar loira. Já fiz luzes. Você me indicaria a ir fazendo luzes ou descoladação global? Eu teria que ver o teu cabelo pessoalmente pra te falar o que você deve fazer, viu, Daiane? Mas a indicação maior é que você vai fazendo luzes. Vai fazendo sempre as pouquinhas coisas. Que toda mudança, assim, muito radical, você pode se assustar e depois ficar um preto em cima desse cabelo. Então, se o teu cabelo é castanho escuro, piorou, né? Você tem que ir fazendo as pouquinhas mesmo. Rosinete Aires, um beijo pretinha. O mundo precisa de mais profissionais como você. Semana, aprendendo muito contigo. É isso. Muito obrigada. Patrícia Lacerda. Boa noite, pessoal. Oi, Patrícia. Boa noite. Patrícia Lacerda. Tô usando tônico de alho de gota dourada pra crescer e tirar a obesidade. É, eu já ouvi falar, viu? Eu nunca usei, porque, ui, só pra falar em alho, na cabeça, não. Eu gosto de alho na comida só, mas dizem que cresce bastante o cabelo também. Dani. É muito fofa. A pretinha levanta até... Que coisa fofa. Elisângela Cavalho. Obrigada, pretinha. Tânia. Meliciano. Pretinha, boa noite. Oi, Tânia. Boa noite. Patrícia Lacerda. Descoloração de etonômica no meu cabelo. Tinta, acho que danifica menos. Não, é assim, ó. Toda química detona o cabelo, tá? Não fiquem sonhando aí, achando que tal coisa... Ai, tonalizante danifica menos. Nada danifica menos. Tudo que é química, toda estrutura que muda a cor de um cabelo, é química e estraga o cabelo, tá? Só que tem coisas que estragam mais o teu cabelo e o meu cabelo talvez não. E aí tem coisas que estragam mais o meu cabelo e o teu não. Então, tudo depende. É um monte de coisa pra levar em consideração. Então, tonalizante, por exemplo, esses mais baratinhos ou em geral, eles aparentemente não danificam muito o cabelo. Mas quando você quer fazer luzes, por exemplo... Minha filha, estraga muito mais que tintura, viu? Mas o que você falou aí, é claro que a tinta, se você conseguir fazer só com tinta a cor que você quiser, é óbvio que vai apresentar menos danificação, tá? Porque a descoloração, o que que ela faz? Como ela tem que retirar o pigmento que tá dentro do fio, ela vai abrindo todas as câmeras. Então, realmente, depois tem que ter um baita de um tratamento ácido em cima pra poder recuperar um pouco esse cabelo. A Elisângela me perguntou, Pritinha, posso passar, então, a 8 e a 8, 1? Sim, sim. Eu acho que tu vai gostar mais, Elisângela. Valquíria, grande beijo. Patrícia Lacerda, tu usando essa, Elisângela. Isso aí, viu? Uma dá força pra outra aí, vão... Quando vocês verem uma pergunta, assim, num vídeo meu, de uma pessoa precisando, vão lá e ajudem, dão sua dica, colaborem, entendeu? Eu acho isso muito bacana. Alice Barbosa, boa noite, Pritinha, adoro suas dicas. Obrigada, Alice. Beijão, querida. A Eliana Rabino falou, tchau, Pritinha, fica com Deus. Tchau, tchau, viu? Fica com Deus tu também, Deus abençoe. Então é isso, gente. Eu já fiquei aqui bastante tempo hoje com vocês. 42 minutos, nunca fico tanto tempo assim, respondi um monte de perguntas. A minha lâmpada virou até pro outro lado lá, ficou meio escuro aqui no vídeo. Mas é isso aí. Jamile, chegou agora. Oi, amor, tudo bom? Lini, qual seria a tonalidade de um loiro claro manteiga? Ah, Lini, depende do teu fundo de claramento. Porque o que acontece, Lini? Muitas vezes você pega e compra uma cor na loja achando que aquela tintura vai ficar aquela cor no seu cabelo. Mas como o fundo de claramento do seu cabelo não permite revelar aquele tom, ele não vai ficar. Então esse é o grande segredo da tintura, da colorometria em geral. Tudo depende do teu fundo de claramento. Então você vai numa loja, tu pega uma cartela de tinta, escolhe a tua cor. Aquela cor, ela só vai se revelar, se for dentro de loiros, ele só vai se revelar se o teu fundo de claramento for nove ou dez. Se não, esquece. E os vermelhos só vão se revelar se o teu fundo de claramento for sete ou oito. Então teria que fazer um curso com vocês pra ensinar todos esses princípios, sabe? Porque é complicado, não é fácil mesmo. Vindo ao canal da Pretinha, amor. Daniel, parece que nós... Tá na sala com Pretinha, só faltou chimarrão. É verdade, Tchê! Só faltou chimarrão. E eu estou com frio. Beijo, Jamile. Você é diva. Diva e você? Muito obrigada, meus amores. Jamile Braga queria tirar o tom acobreado do castanho. Depende do que se chama de tirar, né, Jamile? Tirar. Você quer tirar pra escurecer a tua cabela e sumir com o tom acobreado ou você quer clarear esse tom acobreado? Aí você teria que descolorir mais, viu? Aonde tá o acobreado. Mas então tá, gente. Grande beijo no coração pra vocês, todos que me escutaram nessa noite. Tudo de bom. E eu conto sempre com vocês aqui no canal. Qualquer coisa, estou aqui pra esclarecer dúvidas, tá? E a gente vai fazendo lives aí. A gente vai fazendo apresentações gravadas ou não. O importante é nós estarmos juntos e podermos nos entender sempre em cada bate-papo, tá bom? Sim, eu vou fazer mais lives, tá? Beijo, beijo. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Desculpem qualquer coisa, qualquer brincadeira aí, tá bom?